Eu te dou um doce, mas tu tem que... Tu gosta de carne? Vou te dar as carnes da velha pra tu morder, olha. Tava saindo daquela academia. Arguei fotograva, depois me dá uma cópia. Coisa mais linda, não é não? Se eu pudesse, eu fazia o mesmo junto. O pessoal de trás não tá vendo, é o meu amigo cachorrão aqui, ó. Veio aqui, me oiou, se espreguiçou, deu uma rodeada, me jogou duas purguinhas. Querido, é o segundo que veio, ele voltou, é o mesmo, já conhecia pelo branco do zonco. E eu saindo daquela academia.